Se o tempo fosse remédio, eu não tava ligando outra vez pra você Eu tentei, fiquei longe e quieto assistindo tudo isso acontecer E seu primeiro beijinho estranho, fotos de vinho e taças pro jantar E a cabeça já tá desenhando aquela cena que nenhum mês quer imaginar Não dá Coitado desse cara aí, não te conhece nem sabe o que você gosta Não vai fazer metade do que eu fiz, tem que respeitar porque eu sou foda Coitado desse cara aí, tá procurando a briga em lugar ocupado Contar pra ele que é louca por mim, que do seu coração eu tenho a chave cardinhada E eu deixei trancado Se o tempo fosse remédio, eu não tava ligando outra vez pra você Eu tentei, fiquei longe e quieto assistindo tudo isso acontecer E seu primeiro beijinho estranho, fotos de vinho e taças pro jantar E a cabeça já tá desenhando aquela cena que nenhum mês quer imaginar Não dá Coitado desse cara aí, não te conhece nem sabe o que você gosta Não vai fazer metade do que eu fiz, tem que respeitar porque eu sou foda Coitado desse cara aí, tá procurando a briga em lugar ocupado Contar pra ele que é louca por mim, que do seu coração eu tenho a chave cardinhada Coitado desse cara aí, tá procurando a briga em lugar ocupado Não vai fazer metade do que eu fiz, tem que respeitar porque eu sou foda Coitado desse cara aí, tá procurando a briga em lugar ocupado Contar pra ele que é louca por mim, que do seu coração eu tenho a chave cardinhada E eu deixei trancado E eu deixei trancado E eu deixei trancado Porque meu tá guardado